Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, não estou no meu habitat natural, né? Então não reparem aqui na câmera, a luz aqui é o meu iPhone jogando a câmera pra mim, minha filmadora é o webcam Mas está tudo certo, o que importa é o conteúdo E hoje eu quero mostrar uma partida sensacional pra vocês Que é a partida aqui, a imortal do grande mestre Krikor Então o grande mestre Krikor participou recentemente do quadro Matipapo do canal Xadrez Brasil Toda quinta-feira às 20h ao vivo E ali o grande mestre Krikor comentou da sua partida imortal contra o Alan Gataz Que aconteceu em São Paulo, essa partida no ano de 2006 na Copa Itaú E é a partida imortal do Krikor, realmente ela é demais Mas vamos à partida então, o grande mestre Krikor aqui está de brancas E abre com o peão do rei E4, temos aqui C5, a defesa siciliana Eu quero agradecer aqui ao grande mestre Krikor por ter inclusive me enviado aqui a referência dessa partida O link, eu vou colocar na descrição aqui do vídeo pra vocês O artigo que o grande mestre Krikor fez com comentários dele sobre essa partida, tá bom? É muito interessante realmente, e eu usei de base então pra fazer esse vídeo Inclusive eu vou colocar aqui os comentários do grande mestre Krikor, tá bom? Cavalém F3, D6 D4, avançando aí em direção ao centro, abrindo a siciliana, né? Que a gente chama C por D4, cavalo por D4 Cavalém F6, cavalo C3 A6 aqui pelo Alangataz, então indo pra variante Naidorf da defesa siciliana, recebe esse nome E aqui então, o grande mestre Krikor vai para o lance bispo C4 A variante preferida do Bob Fischer, esse bispo vai pra C4, vai pra B3 Fica atacando aqui em F7 A variante sozinha da siciliana Naidorf Aqui, Dama C7 E o Krikor comenta que não é necessário definir a dama tão cedo aí na partida, né? Aqui o Krikor comenta que E6 Aqui seria um lance mais normal, aí mais jogado nessa linha Aí depois de bispo B3, cavalo de B em D7 O Krikor gosta muito da ideia de depois as pretas podem jogar com esse cavalo em C5 Poderia seguir aqui com bispo G5 Cavalo C5, F4 Bispo E7, Dama F3, seguido de Roque Com um jogo bem afiado aí com chances para os dois lados, né? Então esse seria o desenvolvimento normal aí das negras Mas depois de Dama C7 O Krikor então comenta que bispo B3 Joga que bispo B3 E a partida seguiu aqui com E6 E agora, o Krikor comenta o seguinte Como as pretas não se desenvolveram nem na ala da dama e nem no centro É, então aqui ele realmente já começa a atacar agora com G4 Olha que lance legal Temos aqui B5 pelo Alan Gattaz E agora G5 atacando o cavalo E B4 pelo Alan Gattaz também atacando o cavalo do Krikor E aqui o comentário do Krikor é o seguinte É, muito arriscado o lance B4 das negras Porque as brancas tem grande vantagem no desenvolvimento aí Para embarcar nas combinações Então aqui o Alan Gattaz criou uma situação confusa com B4 É, num ponto onde ele ainda não desenvolveu muitas peças Então vamos ver como é que o Krikor vai querer castigar isso A partida seguiu com G por F6 capturando o cavalo B por C3 capturando o cavalo E aqui um lance que exclama pelo grande mestre Krikor Torre G1 Então ao mesmo tempo pressionando aqui em G7 Aqui gambitando porque praticamente vai forçar as pretas a capturarem aqui em F6 Então seguiu dessa maneira G por F6 E o Krikor comenta aqui O material não importa O melhor é colocar mais peças em jogo Olha que instrutivo isso E agora a torre G3 Olha que bacana Praticamente forçando agora Aqui as pretas a capturarem em B2 Então a partida seguiu agora com C por B2 E bispo por B2 E aqui então o Krikor já tem muitas peças desenvolvidas Colocou a quarta peça em jogo aqui esse bispo Enquanto as pretas só tem a dama desenvolvida Então aqui pelo preço de um peão O Krikor já está conseguindo bastante coisa E aqui as pretas então fazem o erro fatal Dama em A5 cheque Aqui o Krikor comenta que as pretas Não podem se dar ao luxo aqui de perder mais tempos Dama em A5 vai perder tempo Aqui realmente seria a hora de jogar o lance cavalo D7 Esse seria o lance sugerido aí pelo Krikor E depois de dama em H5 por exemplo Ameaçando aqui já ameaçando capturar em E6 Já que o peão de F7 está cravado As pretas teriam que jogar cavalo C5 Protegendo o peão de E6 E depois de grande rock As brancas jogariam com forte iniciativa Mas as pretas ainda estão no jogo Seria viável seguir dessa forma Mas depois de dama A5 Realmente agora é a hora que o grande mestre Krikor vai castigar Bispo C3 atacando a dama A dama volta para D8 E aqui como castigar nessa posição A partida começa a ficar muito bonita A partir desse momento Aqui realmente a gente percebe Que as pretas não desenvolveram peças Já tem a ala do rei destruída O Krikor está avançando forte E para castigar ele vai para o melhor lance da posição Bispo em A4 cheque Um lance simples ele coloca Um lance simples de vantagem decisiva para as brancas Qual que é o ponto todo? O que está acontecendo aqui? A gente pode pensar Ué, mas as pretas poderiam jogar Não foi lance jogado? Bispo D7 Qual que é o problema de todo aí? Aqui o grande mestre Krikor comenta Que ele jogaria cavalo por E6 Olha só O bispo não pode capturar o cavalo Porque o bispo está cravado O cavalo está ameaçando aqui a dama Então Teriam que jogar a dama C8 Para fugir Aí depois estaria vindo o cavalo F8 Com forte ataque para as brancas Se capturasse o cavalo F por E6 O Krikor seguiria com dama H5 cheque Forçando o rei E7 E aí a bonita sequência Bispo por F6 Sacrificando mais uma peça Rei por F6 Torre F3 cheque Rei G7 Dama G4 cheque Rei H6 E depois de torre H3 cheque O Krikor teria a sequência de cheque mate Que bonita essa linha Então aqui depois de bispo A4 cheque O Alan Gattaz percebeu tudo isso Não jogou bispo D7 Jogou agora rei E7 Então E aqui o Krikor faz o lance Dama D2 E esse lance aqui Ele ameaça muitas coisas O Krikor comenta que a grande ameaça Aqui é cavalo C6 cheque Seguido de bispo por F6 cheque E dama G5 cheque mate Então o lance sutil aqui Dama D2 ameaçando muita coisa já A partida seguiu aqui com dama C7 E aqui o Krikor comenta que ele tem várias linhas Vários sacrifícios de cavalo Aqui cavalo por E6 seria uma possibilidade Mas o Krikor segue Pro lance mais forte da posição Cavalo em F5 cheque Então o Krikor já não tá pensando em material Tá atacando o rei aqui do adversário E por F5 E agora bispo por F6 cheque Sacrificando mais uma peça aí na posição E é praticamente forçado capturar aqui esse bispo A partida seguiu com rei por F6 Mas se tivesse jogado aqui rei por E6 O Krikor comenta que não muda muito Aqui ele seguiria com E por F5 cheque Rei por F6 Dama D4 cheque Rei por F5 Dama D5 cheque Com cheque mate aqui em poucos lances Por exemplo rei F4 Dama G5 cheque rei E4 Torre E3 cheque rei D4 Grande rock cheque rei C4 Torre E4 cheque rei C3 E torre D3 cheque mate Seria também uma linha muito bonita Com uma belíssima caçada ao rei aqui do adversário Então depois de bispo por F6 Aqui o Alan Gattas não faz rei E6 Faz rei por F6 mesmo E o Krikor continua sua caçada ao rei Com dama G5 cheque Rei E5 F4 cheque rei por E4 E agora um lance muito bonito Porque a gente imagina Que aqui é uma sequência Que vai continuar dando cheque Até o cheque mate Mas não Aqui torre D3 cheque Cercando o rei do Alan Gattas E é um lance assim Que exige muito cálculo Essa sequência do Krikor Porque é um lance de frieza Você sacrificou tanta peça já E de repente faz um lance Que não é cheque Então a partida segue agora Agora é muito difícil Achar um lance de negras Na verdade As brancas já estão ganhas aqui E aqui o Alan Gattas Segue com bispo em H6 Então tentando devolver Um pouquinho de material Para trazer mais peças para o jogo Mas o lance nessa posição O Krikor faz um lance Realmente Essa partida é uma imortal Sem dúvida nenhuma Uma das partidas mais bonitas Que eu já vi E o Krikor segue aqui Com um belíssimo lance Rei F1 O que é isso? O que é esse lance? Aqui então Exclama esse lance Você faz esse lance E a barrinha do computador desce Ela fala As pretas estão ganhando Aí o computador Pensa mais um pouco E fala Não As brancas estão ganhando Aqui o Krikor Realmente enxergou longe A partida seguiu Com bispo por G5 E agora o Krikor Sacrificou tudo E mais um pouco já Está ficando sem peça Dá mate logo o Krikor Estão acabando as peças Aqui o Krikor segue Com torre 1 Cheque Rei por F4 Torre D4 Cheque Rei F3 E aqui um lance Inacreditável Inacreditável O lance do Krikor Nessa posição O lance C4 E nessa posição Aqui as pretas Abandonam a partida Abandonam Porque não dá mais Pessoal Vai levar Cheque mate Aqui o Krikor Comenta aqui Assim ó E as pretas Abandonaram Não há como defender Bispo D1 Cheque mate E em seguida Gastei bastante tempo Conferindo as defesas Aqui Isso é muito importante Porque nessa posição Eu tenho Dama Bispo Cavalo E dois peões A menos Só isso Então aqui realmente Ele teve que se certificar De que as pretas Não poderiam se defender Muitas vezes devolvendo Material E tudo mais Se não haveria Algum recurso de defesa Mas aqui o Alangataz Abandonou Porque realmente Bispo D1 Cheque mate É uma ameaça Muito séria Aqui o que ele poderia Tentar fazer Devolver material Com dama por C4 Cheque Torre por C4 E torre E8 Por exemplo Na tentativa De segurar A casa de E2 Mas aqui simplesmente Bispo D1 Cheque Torre E2 E aqui Torre por E2 Seria o lance Mais rápido Para vencer E mais uma vez Ameaçando Torre E1 Cheque mate E não tem como evitar Depois de F4 Viria torre E1 Com cheque mate Um belíssimo Cheque mate Uma belíssima Partida Uma belíssima Sequência Do grande Maestro Krikor E você pode Estar se perguntando Rafael Mas será que O Krikor Foi preciso Será que não contou Com muitos erros Ali do Alangataz Vamos dar uma olhada No relatório Então do Chess.com Vamos lá 99,5% De precisão Uma das precisões Mais altas Que eu já vi Até hoje Contra 80,7% De precisão Aqui para o Alangataz O Alangataz Realmente errou ali Na abertura Segundo Conforme os comentários Do grande mestre Krikor E depois Então daquele Dama A5 O Krikor não perdoou Saiu sacrificando Igual o maluco Sacrificou tudo E mais um pouco E de uma forma Extremamente precisa Não cometeu Nenhuma imprecisão Nenhum erro Nenhuma gafe Nem nada Então realmente Castigou de forma Séria O grande mestre Krikor Então está aí A imortal Do Krikor Se você gostou Desse vídeo Deixe o seu like Eu adorei demais Esse vídeo Se você não quiser dar like O problema é seu Eu gostei desse vídeo Mas se você gostou Deixe o seu like Se você gosta De vídeo de xadrez Inscreva-se Aí no canal Tá bom? E é isso pessoal Muito obrigado Pela sua audiência Um grande abraço Pra todos vocês E até a próxima Valeu! No tabuleiro de xadrez De xadrez No tabuleiro de xadrez Jogo com os meus amigos Se você gostou